Salve, salve, eu sou o Zeca Cardoso e a TV Jornal Cruzeiro do Sul recebe hoje, aqui na redação do Jornal Cruzeiro do Sul, o atacante Zé Roberto, o dono do São Vento hoje. A última vitória do clube foi 4x2 em cima do Londrina. 4 gols desse cara aqui. Zé, obrigado por atender o nosso convite. Primeira vez que você faz 4 gols na carreira, cara. Obrigado, é um prazer estar aqui com você novamente. A segunda vez que eu venho aqui é sempre bom. É a primeira vez que eu faço 4 gols na minha carreira profissional e é a primeira vez também que eu uso a faixa de capitão. Acho que foi um dia muito feliz pra mim esse jogo contra o Londrina. E se essa faixa de capitão é aquele voto de confiança do Doriva, você estava recebendo críticas pelo excesso de cartão, reclamação, é também uma confiança. Então, Zé, você é o capitão, você precisa controlar os seus ânimos, controlar a rapaziada também. Foi um voto de confiança? Acho que foi um pouco de estratégia dele, né? Pra eu dar uma acalmada aí, pra ter um pouco mais de responsabilidade. Capitão é um exemplo, né? Então, acho que foi uma estratégia dele pra eu poder diminuir um pouco essa quantidade de cartão que eu vinha levando, assim. O Rodolfo deu duas assistências pra você. É um parceiro de longa data. Até você entregou que ele tava chegando aqui, né? no seu Instagram, nas redes sociais. O Zé fez um videozinho. Não tava fechado ainda o Rodolfo no São Bento, mas você já fez o vídeo na hora que ele chegou. É uma parceria. Começou no Mirassol? Onde começou essa parceria? Ah, no Mirassol, acho que uns três anos atrás. A gente jogou a primeira vez no Campeonato Paulista junto. Deu pra perceber o tanto que era diferenciado. Depois a gente jogou de novo junto no Mirassol no outro ano. Jogamos no São Bento. Esse ano em Mirassol eu joguei, né? Porque eu voltei da Coreia. Ele não jogou, ele tava fora. E agora de novo jogando junto aqui no São Bento. É um cara que é fora de série, o futebol que ele tem. Pessoa fora do campo também que ele é. É um amigo que eu tenho. E dentro de campo, o entrosamento com ele é sempre bom. Acho que ele é um cara muito inteligente, é um craque. E eu tô muito feliz de estar podendo ajudar a gente aqui no São Bento. Zé, 4 a 2. A vitória que tirou o time da zona do rebaixamento. A mesma pontuação do Vila Nova, que tá dentro do Z4. Mas dá um alívio. Só que já tem uma pedreira quarta-feira. América Mineiro. É ganhar ou ganhar? É um jogo que fala de seis pontos, né? É um time também que tá brigando ali embaixo. Acho que a gente venceu. Só que não tem nada a ganhar ainda. Falta muitos jogos aí. Então esse jogo aí vai ser muito importante dentro de casa. É um jogo que a gente precisa vencer. Temos que jogar pra vencer. Temos que fazer. Valer a vitória. Então é um jogo muito importante pra gente que não adianta de nada a gente ter vencido a Londrina fora e a gente não conseguir um resultado positivo aqui em casa. Como é que foram essas últimas semanas? Muita pressão, principalmente em cima do Doriva. Até teve especulação. O presidente teve que vir falar que não vai cair. A gente confia no trabalho do Doriva. E a gente vê os jogadores também confiando no trabalho do Doriva. Toda a vitória que tem vão abraçar o treinador. Como é que pra vocês lidar com isso? Essa pressão forte em cima do Doriva? Eu acho que ele é o comandante. Então ele tem que tomar as decisões dele. Muita responsabilidade pra ele também. A gente abraça a ideia dele porque ele respeita todo mundo. Todos os jogadores ele respeita e trata igualmente. Então é um cara que a gente gosta, que a gente quer ter por perto. Acho que no futebol tem um pouco disso. Quando vem o resultado eu acho que primeiro a ter uma responsabilidade maior do treinador. Então acaba caindo mais em cima do treinador a culpa. Mas a gente vinha vacilando bastante também. E é isso. Agora um pouco mais de confiança pra ele e pra gente também. Pra gente poder conseguir fazer outros bons jogos e poder sair dessa situação. O Renan Rocha chegou agora. O novo goleiro do São Bento. Mais um. É um elenco ainda em formação. Quando você acha que esse time vai estar pronto? Porque o Rodolfo tem 4 ou 5 jogos que chegou agora. Tem gente chegando. O Marcos Martins, que é o lateral direito, chegou agora também. Paulinho Boia chegou durante a parada da Copa América. Quando você acha que esse time vai estar pronto? Eu acho que nosso time se incorporou bastante já. Acho que a gente vem fazendo bons jogos nos últimos jogos. Mais com cara de time mesmo. De time que tá sólido mais. Que tá mais sabendo como é que joga a Série B. Acho que a gente demorou um pouco pra pegar o jeito da Série B. De sentir que são jogos parelhos e que a gente vai vencer nos detalhes. Que a gente tem que estar concentrado o tempo todo pra poder vencer nesses detalhes. Então acho que a gente tá se encorpando já. Não sei em relação a contratação. Essas coisas não faço muita ideia. Eu acho que se for jogador bom que vier pra acrescentar, que for bom de grupo, vai ser bem recebido. Mas eu acho que a gente tá começando já a se fechar o grupo mesmo. Acho que não deve ter muito mais jogadores chegando. E que é importante também. Que dá mais tranquilidade pra quem tá aqui pra trabalhar. A gente bateu um papo outro dia com o Guilherme Matz. Ele falou que o time tá um pouco mais cascudo. É isso? É o que vocês sentem? Vocês estão mais cascudos? É isso. A gente vê que a Série B não tem como ter moleza. Acho que é um jogo de times aguerridos. Então a gente tá criando mesmo essa casca, né? Depois de muita ferida, né? Acho que criou aquela casquinha. Acho que o nosso time se feriu bastante nesses primeiros jogos. E agora tá criando essa casca, ficando cascudo pra poder jogar esse segundo turno da Série B, que é o mais importante, né? Que são esses jogos agora que começam a decidir o que o time vai brigar na tabela mesmo. O Doriva falou recentemente que a briga do São Bento é pra permanência na Série B. Almejar o meio da tabela. O jogador também tem essa consciência? Sabe que é essa a briga do São Bento? Não pode se iludir achando que não, vamos brigar pra G4. A nossa briga é pra manutenção? Ah, tem que ver nossa realidade. Nossa realidade hoje é lá embaixo. Quando a gente começou, a gente queria estar brigando pelo acesso. No começo do campeonato, nosso pensamento era esse. Hoje, infelizmente, nossa realidade é outra. Então, a gente tem que ser humilde de ver que nossa realidade hoje é essa e brigar primeiro pra cumprir nosso objetivo, que é deixar o São Bento onde a gente pegou, que é na Série B do Brasileirão. Então, primeiramente, a gente vai tentar cumprir com esse objetivo e depois, quem sabe, ambicionar a pontuação melhor dos começos na Série B. Ou quem sabe, ficar brigando em cima também, vamos ver. Mas nosso objetivo mesmo é pensar cada jogo em estar somando pontos pra poder, mais rápido possível, sair lá de baixo. A gente bateu um papo há um tempo na parada da Copa América e você falou que não gosta muito de números. Eu não traço muita meta. Você tem oito gols no campeonato, tá na vice-artilharia da competição. Mas você, no seu íntimo, ali quando tá em casa, deitado na cama, fala assim, pô, esse ano eu queria fazer, sei lá, 15 gols, 20 gols. Tem um planejamento? Ah, eu, como falei você, eu não traço muita meta pra não criar expectativa e depois se frustrar, né? Então, eu não traço muita meta. Mas, quando a gente tá só em casa, a gente pensa, a gente olha a classificação dos artilheiros pelo fato também de a gente ser nossa profissão, né? A função é essa de estar fazendo gol. Então, a gente olha, assim, a artilharia às vezes, a gente busca sempre estar fazendo gol pra poder sempre estar ali brigando em cima também. Mas, de traçar meta de número, eu acho que não, pra não poder se frustrar. Acho que esse ano, pra mim, já tá sendo abençoado já, graças a Deus. Tô fazendo já um ótimo ano aí, pra mim, pra minha carreira. Foi o que eu falei desde o começo, que era o objetivo meu, era de fazer um dos melhores anos desse ano pra mim. Desabençoar aí, me dar saúde, pra que eu possa terminar o ano bem também, junto com o São Bento. Partida com a América Mineira em casa, no SIC, quarta-feira, 7-15. E a gente percebe que a torcida do São Bento tá machucada. Teve um primeiro semestre difícil, o rebaixamento no Campeonato Paulista. Maus resultados na Série B também. A pressão é maior, jogar em casa? Às vezes vocês se sentem mais? Porque alguns, fez bons jogos no SIC, mas a maioria dos bons jogos tem sido fora de casa. Tem a ver com isso? A pressão da torcida, fora joga um pouco mais leve, tem a ver com isso? Acho que às vezes pega um pouco no nosso psicológico. Mas no jogo passado já foi um pouco melhor. A gente viu umas placas lá de carinho da torcida, de confiança, de apoio, falando que confiavam na gente. E foram recompensados com aquela vitória emocionante no final do jogo, no gol do milho. Então acho que o torcedor tá começando a entender que a gente precisa de carinho e de apoio pra poder sair da situação junto. Acho que eles torcem também por isso e querem também estar fora dessa situação. Então acho que é importante ter esse carinho e esse carinho recíproco. Torcedor jogador, jogador torcedor. Tem muito torcedor que fala que jogador ganha dinheiro, não tá nem aí pra torcida. Importa mesmo? Cara, é a nossa profissão, né? Então a gente sempre quer estar... Qualquer profissão é assim. A gente quer ser promovido, quer ganhar mais. Mas a gente não pensa só nisso, não. É o que eu falei. Se fosse só esse, esse ano eu recebi muito mais proposta do que o ano passado quando eu tava aqui. E eu não saí até agora porque foi um propósito que eu fiz aqui com a direção e comigo mesmo que não ia sair. Então, com certeza, se fosse dinheiro eu já teria saído esse ano também de novo. Eu acho que quem tá perto de mim, que me acompanha, sabe das coisas que chegam pra mim de fora ou daqui do Brasil também. Então, se fosse só dinheiro, com certeza eu teria saído. Acho que a gente pensa também nas pessoas que fizeram por onde a gente tá aqui, as pessoas que gostam da gente aqui, os torcedores e também do nosso momento. Eu sou feliz aqui agora, tô feliz aqui. Sempre fui bem recebido aqui e sempre me senti bem. Que São Bento, apesar de não ter aquela estrutura enorme, só que a estrutura humana daqui que me agrada, as pessoas, entendeu? Então, sou muito feliz de estar aqui e do São Bento também. E futuro, você é aquele cara que planeja, a maioria dos jogadores pensam em Europa. Você almeja isso mesmo? Ah, quero jogar na Europa ainda, quero ter essa experiência. Você teve a experiência da Coreia. Ainda planeja isso? Você tem isso em mente? Eu deixo na mão de Deus, né? Lógico que eu penso nisso sim. Tenho 25 anos já, não sou nenhum garotinho ainda, não sou novinho, mas eu penso nisso sim, mas penso em coisas maiores também. Aqui no Brasil, primeiramente, lógico, ajudar o São Bento o máximo que eu conseguir, mas eu penso sim em poder jogar em grandes clubes sempre, como o São Bento é também. Mas sempre pensando em crescer profissionalmente e como pessoa também. Aproveita e convoco o torcedor do São Bento para essa partida de quarta-feira, importantíssimo, um jogo de 6 pontos, como você disse. Ah, então, vou deixar aí o meu convite aos torcedores da nação Beneditina para que venham comparecer no nosso quarta-feira, 7-15, que vai ser muito importante o apoio de vocês, o carinho para que a gente possa vencer esse jogo e sair dessa situação. Zé, valeu. Obrigado. Até a próxima. Boa sorte. Obrigadão.